É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fiz questão, ou estou fazendo questão, de dar as ordens de serviço nas escolas exatamente para que a mãe, o pai, a família possa vir à escola e ver as condições da escola onde o seu filho estuda, ou estudava, ou vai estudar. Então, isso aqui é as condições da escola de Mata Velha. Essa escola, desde que eu fui vereador nessa cidade, já existia essa escola aqui. Essas são as condições aqui, dessa escola aqui de Mata Velha. Péssimas condições. E é isso que a gente está buscando no nosso dia a dia. Transformar essa cidade, acreditando na educação. Nós estamos construindo todas as escolas da zona rural. Então, quem faz com amor, com carinho, com apreço, com cuidado, o resultado sempre é muito maior. É muito mais positivo do que faz simplesmente alguém, faz assim pela obrigação, a simples obrigação de fazer. É preciso que se tenha carinho. Por isso, a nossa cidade, ela tem algo diferente das outras. Porque nós estamos aqui a reconstruí-la. É uma equipe abnegada, eu costumo dizer essa palavra, que soa nos ouvidos de alguém, e o perturba, que teve todo o tempo, toda uma estrutura política, que teve todo o tempo para fazer. Os recursos são os mesmos. Mas tinha exatamente, faltava exatamente aquilo que externei. Era o amor, o carinho, o respeito pela população. Eu acreditava na mudança, como tenho a certeza que Araruna vai continuar com a força e a máquina do trabalho. Não tenho dúvida disso. A cidade hoje, ela é viva. Eu acredito na minha gente. E aqui estamos, para mais uma vez, transformarmos uma escola destruída, ultrapassada, velha, num ambiente agradável, num ambiente que um filho do cidadão humilde, ele possa ter a certeza, ter a consciência, e externar firmemente nos quatro cantos dessa Paraíba e nos cantos da nossa querida Araruna, de que seu filho estuda numa escola, que a escola privada não é melhor do que a escola do seu filho. De que os professores e o corpo técnico e de que os profissionais, por mais simples que seja o cargo, são profissionais comprometidos com a qualidade do serviço, com o resultado da boa educação. E é isso que nós acreditamos, e estamos aqui a fazer exatamente o que prometemos. Das 28 que nós tínhamos, secretário Charles, e das seis cresces, vice-prefeito Havaíudo. Já chegamos nessa, acredito que é a 23ª, 24ª escola, dentro da cabeça dos nossos adversários, parece que Araruna não existe, ela só passa a existir em época de eleição. É uma coisa impressionante, como essas pessoas, e a gente para quebrar esses vícios e costumes, na nossa população, nós estamos conseguindo, as pessoas estão começando a entender que nós não estamos aqui para fazer politicagem, nós estamos aqui para transformar vidas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer justiça social. E aquilo que eu dizia, há uns seis meses atrás, cinco meses, Zezinho, de que iria ter o nosso bloco cirúrgico, e que eu pedia a Guinaldo Ribeiro, um milhão de reais, esse dinheiro já está em conta. Então é a firmeza da nossa palavra que se transforma em ação. O hospital agora de Araruna é do povo. Ai daquele que disser que abre ou fecha, ou que diga que entra e que sai naquele hospital. Portanto, muito obrigado. Que Deus abençoe Araruna. Obrigada. 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 Obrigada.